Polêmica chamou a atenção na 4ª Delegacia de Polícia de Venda Nova, no bairro Floramara, em Belo Horizonte. No local, o delegado titular da unidade deu voz de prisão ao inspetor e aos investigadores que ali trabalham. A confusão se deu após o delegado José Olegário exigir que o inspetor assinasse a comunicação de um relatório de serviço de operação, da qual participou apenas o delegado e policiais militares. Ao receber voz de prisão, o inspetor se dirigiu até a Delegacia Regional, onde se apresentou para o delegado César Cerni. Este, de imediato, foi a 4ª Delegacia de Polícia em Venda Nova, a fim de restabelecer a harmonia e o resgate da legalidade. Como o delegado José Olegário se negou a dar esclarecimento sobre o ocorrido, o delegado regional César Cerni assumiu a competência de resolver o conflito e notificou o titular da unidade do Floramar sobre seu comportamento. Diante da polêmica, o presidente do Sindipol-MG, Denilson Martins, e advogados da entidade compareceram na unidade policial, com a finalidade de dar assistência jurídica e acompanhar o desenrolar do caso. Para Denilson Martins, a ocorrência é de graves consequências para a instituição e deve ser apurada com rigor pela Corregedoria de Polícia e pela Administração Superior da Polícia Civil. O presidente do Sindipol-MG explicou que, uma vez que nenhum servidor da categoria pode ser obrigado a realizar atos ilegais ou uma ação que esteja fora de suas prerrogativas, nem tampouco se submeter a uma ordem emanada de outro membro da instituição, sendo que a operação foi totalmente conduzida pela Polícia Militar, contando apenas com a participação do delegado titular, tanto a operação quanto os resultados dela são questionáveis do ponto de vista de juridicidade, legalidade e oportunidade. Denilson Martins se comprometeu com os policiais em acompanhar de perto toda a tratativa desse caso na Corregedoria, no Poder Judiciário e na Administração Superior da Polícia Civil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL